olá pessoal bem vindos ao meu canal eu sou o Luís e no vídeo de hoje tenho um projeto que é instalar num SSD externo dois sistemas operativos e criar várias partições para poder aceder desde o meu telefone a minha Smart TV a Windows Linux ou Mac ok este SSD de um terabyte comprei na Amazon custou 58 euros um SSD externo já com caixa normalmente anda aí nos 140 euros portanto eu comprei este por 58 mais a caixa na Aliexpress por 12 ok esta é a caixa eu vou deixar pois os links aí na descrição do vídeo caso alguém esteja interessado e como vos disse neste projeto e não quero que o meu disco externo seja apenas um disco de guardar fecheiros eu quero que seja mais polivalente eu quero instalar quero instalar Linux quero instalar Mac OS Ventura e quero que ele seja acessível de todos os meus dispositivos ok portanto esta foi a caixa que eu escolhi 12 euros acho que é um preço muito bom a caixa é tem esta parte aqui em alumínio e a partente é plástico mas pá tem muito bom aspecto de qualidade parece-me ser muito porreiro portanto bem 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 fixe para o meu projeto não queria gastar muito dinheiro e portanto eu queria ter um um SSD porque eu faço fotografia faço vídeo e por vezes fico com os cartões cheios e então posso ligar o meu telemóvel ou SSD e passar os dados diretamente para aqui porque a ligação é USB-C e funciona perfeitamente com o meu telemóvel bem então para ligar é muito fácil como já viram basta deslizar o SSD para a esquerda e depois para fixar temos estas borrachinhas que vem traz duas mas só precisamos de uma que só temos que inserir aqui de lado na ranhura e depois pressionar e depois pressionar para fixar aquela fita branca que estão ali a ver em cima da mesa é massa térmica eu de momento não vou colocar já porque ainda estou em testes e caso precise tirar daqui o SSD não quero ter aquilo já colado portanto a qualquer altura depois posso posso colocar porque é muito muito fácil ok como estão a ver acho que a caixa tem muito bom aspecto e estou contente por esse que estou é bem porreiro esta é esta então a fita da massa térmica que vem com a caixa e que mais tarde vou colocar eu já tenho mais duas caixas dois SSD externos com menos capacidade portanto fiz a mesma coisa mandei vir as caixas e depois coloquei eu o SSD uma vez que as soluções que compramos já com o SSD já são caríssimas ok portanto eu acho que é sempre melhor comprar a caixa e o SSD em separado e fazermos nós a montagem porque isto não tem nada que saber ok eu fiz também um vídeo sobre esta última caixa porque ela é muito boa tem ficha Ethernet tem funciona como hub é muito 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 perreira tem um vídeo aí no meu canal caso queiram ver portanto vou formatar agora o SSD já está ligado aqui ao meu computador à minha torre e vou formatar o vídeo vai estar acelerado acelera perdão vai estar acelerado portanto eu vou formatar em ex fat como vos disse eu vou ter que vou ter que criar várias partições e então basicamente o vídeo é descrever qual foi a ordem com que fiz as coisas para que fique tudo a funcionar portanto vou também deixar aqui o teste da velocidade lembre que o SSD está ligado por USB portanto a velocidade vai ser inferior àquela declarada pelo fabricante portanto no site no site porque os testes são feitos com os SSD ligados diretamente à madre a bordo e não ligados pela ficha USB ainda assim velocidades bem simpáticas para uma ligação USB portanto o meu intuito é passar a minha livraria de fotografias do Mac para este disco SSD para garantir que não deixe cair o disco externo e perco todas as fotografias de uma queda portanto um disco SSD é resistente a quedas desde que a queda não seja muito alta obviamente não é mas em termos de durabilidade comparando com um disco mecânico é muito muito mais resistente portanto daí um dois em um de ganhar velocidade e ganhar durabilidade ainda assim também sempre ter um backup muito bem então eu já estou aqui a fazer o download do Ubuntu e vamos fazer a gravação do Ubuntu com esta aplicação que é o Balena Etcher ou Etcher Balena e vamos gravar para uma pen drive de 4GB para depois poder instalar o Ubuntu para o SSD esse vai ser o primeiro passo do projeto e portanto já está a gravar aqui para esta pen o Ubuntu e o objetivo é que esta instalação seja possível correr de qualquer computador portanto gravamos aqui a pen agora para fazer a instalação vamos precisar dos dois depois o vermelho para fazer a instalação do Ubuntu e o azul que é o nosso disco SSD no qual vamos instalar o sistema operativo eu depois optei por fazer no meu portátil porque ao instalar o Ubuntu ele perguntava-me se eu queria instalar junto com o Windows e eu não queria fazer isso portanto era mais fácil tirar o disco do portátil tirei o disco do portátil para não correr riscos e vamos fazer a instalação aqui portanto eu vou pôr a pen com o Ubuntu e o disco Solid State Drive na minha porta USB 3.0 vou mandar o computador arrancar, vou cargar em escape, vou aceder com o F9 às opções de boot e vou escolher a pen drive vermelha e ele vai dizer quer experimentar o Ubuntu? quer sim senhor portanto isto agora vai arrancar a pen que estivemos a gravar com o Etcher Balena e agora vai ser muito fácil seguir todos os passos portanto eu vou instalar em inglês mas vocês podem instalar na linguagem que quiserem porque tem todas as coisas há aqui partes que não está focado porque só descobri mais tarde que tinha tocado com o dedo na lente e portanto faz estes flashes bem muito fácil então ponha aqui a minha disse que queria instalar, eu escolhi a minha internet porque ele vai fazer updates entretanto digo que quero apagar o disco todo, digo que estou em Lisboa, meto o meu username que quero, meto uma password que quero e faço continuar e portanto isto agora vai demorar aqui uns minutos mesmo portanto vão dar uma volta enquanto isto instala mas não é assim tão lento uma vez que estamos a falar de um disco eletrónico vai ser muito rápido ok portanto ele conforme vai instalando vai falando um bocado sobre o sistema operativo o que é que há de novo o que é que não há esta é a última versão à data que estou a fazer o vídeo e quem ainda não experimentou é muito perreiro portanto recomendo que experimentem porque é muito muito perreiro agora bem está quase acabar a instalação portanto já temos já formatámos o disco estamos a finalizar a instalação ele ele pediu para fazer um restart vemos que está tudo a funcionar acabou aqui mais umas coisas e está feito está funcionar desliga vamos agora experimentar na torre para ver que está tudo a funcionar portanto se o objectivo fosse instalar o Linux no SSD já estava portanto agora portanto agora instalei correio também aqui na torre para ver se estava tudo a funcionar está tudo perreiro até todos os dois monitores blá 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 e agora vou arrancar a minha torre com outro dos meus discos SSDs com Linux também isto porque pretende fazer mais 3 partições no SSD e para isso o disco precisa de estar unmounted portanto ele não se consegue formatar ele próprio temos que fazê-lo desde outro sistema operativo como o Windows não lê o formato Linux temos que fazê-lo a partir de outra instalação Linux portanto eu estou aqui a fazer dizer-lhe que a minha partição fica com 50 GB que é mais que suficiente portanto depois desta eu faço aqui vou fazer aqui só uma mas portanto vou criar então mais duas uma para Mac vou formatar na mesma em FAT portanto esta aqui de 50 GB vai ser a minha partição para dados a seguir vou fazer a outra para os dados Mac e a instalação Mac portanto 3 partições uma para dados Windows uma para dados Mac e uma para instalar um Mac OS Ventura ok portanto tudo através desta aplicação depois disso passamos para Mac vou formatar agora já formatei o disco então em em dados Mac em dados Windows portanto FAT e agora estou a instalar o Mac OS Ventura isto é um Hackintosh portanto isto não é um Mac verdadeiro é um Hackintosh estamos a instalar o Mac OS Ventura para uma das partições que que eu instalei que eu fiz fech e o portanto vou escolher aqui qual é o disco que quero instalar eu vou escolher a partição que criei de 80 GB para Mac ok escolher a língua blá 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 nome do utilizador blá 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 password pronto aqui está a correr do SSD externo MacOS Ventura como podem ver desde o disco externo portanto temos Mac temos Linux agora a correr ali no outro computador portanto faltava-me testar neste computador a funcionar espetacular portanto falta-me experimentar na televisão numa televisão com que tenha USB aqui está ali ligado a uma televisão que lê fecheiros e esta televisão é HD portanto eu vou ler aqui fecheiros em 720p está a ler desde o SSD funciona muito bem portanto como vos disse queria dois sistemas operativos queria que conseguisse ler desde da televisão ou de uma box Android queria que lêsse desde Windows desde Mac desde Linux e que também conseguisse ler desde o meu telemóvel portanto isto é um um Poco X3 NFC como podem ver eu consigo aceder todas as pastas que estão lá dentro e fazer playback desde os vídeos que lá estavam posso inclusivamente copiar fecheiros do disco para o meu telefone ou copiar do meu telefone portanto está a correr o vídeo que eu copiei ou posso copiar do meu telefone para o SSD Pessoal espero que tenham gostado do vídeo este foi um projeto muito interessante que eu gostei muito de fazer e aqui está então o link do SSD na Amazon eu vou deixar na descrição do vídeo continua a bom preço vou mostrar também o link da AliExpress como podem ver aí as velocidades e vou deixar na descrição do vídeo espero que tenham gostado se gostaram deixem o vosso like vou ficar muito contente e vemo-nos num próximo adeus e obrigado